Olá, esse é o Superior e eu sou a professora Elia Alves, Departamento de Relações Internacionais da UFPB, e hoje eu não estou aqui para falar de nenhum capítulo, eu queria compartilhar com vocês essa ferramenta que foi muito útil para mim, e apesar de estarmos já nos 45 do segundo tempo, eu espero, do ensino remoto, a gente ainda pode trabalhar algumas coisas diferentes nesse contexto. Essa é uma ferramenta apresentada para mim por um colega do meu marido, Alexandre Menezes, então obrigada Alexandre, e eu espero que seja útil para outros professores aí pelo Brasil. Bom, se você é que nem eu e adora usar a lousa, então essa é uma estratégia para você poder usar a lousa, e ela tem até algumas vantagens, eu vou mostrar algumas para vocês que eu utilizei na aula, os alunos gostaram bastante, nem todos deram feedback, mas pelo que eu percebi, foi uma avaliação positiva dessa estratégia. Então, olha só, se você tem um iPad na sua casa, esse aqui é um iPad da Samsung, ele não é extremamente refinado, é um iPad de 2015, um iPad não. Bom, é, esse é um tablet, eu confundo, tá gente? Se você tem um tablet na sua casa e talvez tenha uma canetinha desse tipo, ou um iPad, também depende do modelo, você pode adquirir a caneta à parte, tem vários sites, não é um preço tão exorbitante, mas tem que ver a caneta que seja compatível com o seu, com o seu tablet, o seu iPad, você pode conectar o seu iPad ou o seu tablet no Google Meet que você está dando aula, pode ser no Google Meet, no Zoom, no Microsoft Teams, independente da plataforma que seja usada na sua instituição, você manda o link, o convite para o seu iPad, para o seu tablet, aliás, tem que ser um tablet que tenha conexão, né, com o Google Meet, que você consiga instalar, porque nem todo iPad consegue, né, então tem essa restrição, mas se tem Google Meet, você provavelmente consegue fazer isso. É só você adquirir a canetinha, esse no caso, a canetinha vinha aqui, escondida, era uma canetinha embutida, que ela vem, inclusive, eu tinha isso em casa e nem sabia que eu podia ter usado esse tempo todo. Então, eu entrei aqui no iPad, no Google Meet, está vendo aqui, ó, Tiago Alves, e estou apresentando a minha tela, à medida que eu coloco apresentar a tela, ele vai refletir como um espelho, ele vai refletir tudo o que você fizer. Eu abri a ferramenta de notas aqui, esse é o S-Note, mas você pode usar o Evernote, ou a ferramenta de notas que você tem no seu aplicativo, e você pode começar a aula. Bom dia, começa a aula aqui, faz realistas de um lado, né, ou realistas de outro. Você pode, aqui, abrir mais páginas, a sua lousa, então você vai criando, né, ferramentas, eu não sei se eu virar, o que que acontece, vai virar aí também, enfim, esse é a ferramenta de notas. Outra coisa interessante que dá para se fazer, no iPad, eu abri, eu baixei aqui uma aula, um PowerPoint, vou mostrar para vocês, ele abrindo, certo? Para vocês verem como dá para manipular o PowerPoint, escrever no PowerPoint, aumentar o PowerPoint. PowerPoint, então, tudo isso deu para fazer aqui. Essa não é uma aula que eu tenho muitos gráficos, mas vamos supor, esse gráfico aqui, né, eu posso aumentar, desculpa, eu não estava aqui no modo apresentação, deixa eu colocar no modo apresentação para vocês, eu posso aumentar a imagem, então, fica bem mais claro, eu posso riscar a imagem, chamar atenção, ah, essa aqui, olha o caso da Itália, que saiu daqui e foi para cá, né, e você pode escrever, muito interessante. É como se fosse escrever num caderno mesmo, é muito legal, e você vai passando os slides aqui com o dedo, no meu iPad, então, eu acredito que isso facilita muito a nossa vida. Se você é professor de pós, você quer trabalhar um artigo, então, veja, eu já tinha aberto aqui, eu peguei um artigo, eu mandei para o e-mail do tablet um artigo, certo? E, tá chegando aqui, e, calma, eu mandei um link do ResearchGate, por exemplo, certo? Vou clicar aqui no link, ele vai abrir o link, se ele abre no PDF, pelo menos no meu tablet, eu não consigo mexer direto, mas eu sei que tem alguns aplicativos no iPad, esse meu colega, ele mostrou que dava para fazer direto no PDF. Eu ainda não descobri, deve ter algum aplicativo, se você souber aí, algum aplicativo que faça isso, você pode compartilhar aqui com a gente. Mas, olha só, eu fiz o download, vou abrir no PDF, e eu vou ter que converter ele para Word, para aí sim eu conseguir fazer as anotações, eu abri, eventualmente, algum gráfico que eu queira mostrar, isso na sala de aula, mas você também pode fazer esse tipo de anotações para a sua própria leitura, para o seu próprio estudo. Está demorando um pouco aqui, deixa eu ver se ele baixou. Aqui, ele baixou, então, vocês estão vendo aí, né? Ele vai abrir em PDF, mas veja aqui, em PDF, eu estou tentando aqui riscar com a canetinha, eu não consigo. Então, eu vou colocar abrir com, e eu coloco o Word. E aí, a ideia é que ele vá abrir agora no Word, ele está abrindo novamente. Agora não. Ele abriu somente leitura, eu quero editar no Word, eu vou clicar em cima, converteu seu PDF em Word, ok? Ele vai converter, pelo menos esse foi o caminho que eu encontrei para conseguir comentar esse artigo em sala, né? Então, eu queria riscar, eu queria aumentar, e aí esse foi o meu caminho, mas talvez possa ter outros mais fáceis. E aí, chegando aqui no Word, eu cliquei em desenhar, certo? E eu vou ter que salvar uma cópia, né? Porque está como leitura, salva aqui a cópia, ele está processando, mas eu acredito que daqui a pouco ele já vai deixar eu desenhar nele. Isso, então aqui, ó, eu clico nessa mãozinha aqui, vocês estão vendo? E aí, eu consigo clicar, né? Muito, muito legal. Lógico que às vezes tem um probleminha de sincronização, demora um pouco para você abrir o paper, ele vem um pouco desconfigurado. Deixa eu mostrar para vocês aqui um gráfico, só para ilustrar. Essa aqui é a tabela. E aqui para o final tem alguns gráficos. Esse aqui foi um artigo que eu apresentei ontem em sala. Pronto. Então, olha só, eu quero explorar esse gráfico. Eu consigo dar um zoom nele, eu consigo apontar alguma coisa específica, eu consigo... Aqui ele ficou desconfigurado, esse outro, isso, mas ele carregou. Eu consigo, então, dar um efeito, evidenciar algo aqui, mais proeminente. Então, isso aqui foi muito útil. Eu tenho que dizer que melhorou, assim, a minha experiência dando aula remota muito, porque eu sempre fui uma professora de muito quadro, eu gosto de mostrar no detalhe, eu uso muito gráfico em sala de aula. Então, eu me senti, às vezes, de mãos atadas, né, no contexto remoto, porque você não consegue mostrar o gráfico, você não consegue mostrar exatamente aquilo que você está querendo mostrar num gráfico desses, eu quero dar evidência para o Brasil. Então, às vezes, o aluno, ele está tão distraído, ele nem vê o que eu estou falando. E aqui eu pude riscar, eu posso lembrar de alguma fórmula aqui na lateral e falar, vocês lembram dessa fórmula, então, isso aqui significa isso, e etc, etc, etc. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhe aí com outros colegas, professores, que podem também estar sentindo falta de uma lozinha, e às vezes, eles têm até essa condição em casa. Para quem não tem esse tablet, não tem um iPad desse em casa, vale a pena ver se o iPad que você tem, ou o tablet que você tem, você consegue adquirir uma caneta, e provavelmente, adquirindo a caneta, e tendo conexão com o Google Meet, ou a plataforma que você ensina, é muito provável que você consiga fazer essa conexão. Até mais, tchau!